Fala aí galera do YouTube, vou falar o que é superávit primário. O objetivo é ser alcançado continuamente pelo governo. Muitos se ouvem nos noticiários e mídias especializadas em economia e finanças a respeito do superávit primário. Porém, diversas pessoas ainda não possuem muitas dúvidas a respeito dessa definição bastante comum no mercado financeiro. Por conta disso, é muito importante para qualquer pessoa que tenha interesse em aplicar o seu capital e se tornar com isso um investidor que se entenda muito bem ao conceito de superávit primário. Superávit primário e definição A definição do superávit primário pode ser estabelecida como recurso através do qual o governo consegue economizar para poder pagar os juros da dívida pública. Nesse sentido, é interessante destacar que o governo possui diversas fontes diferentes de receita, como por exemplo, os impostos, tributos, taxas, contribuições sociais, lucros, leias e dividendos de empresas públicas das quais possui participação, dentre outras fontes. Porém, não poderia deixar de ser mencionado que o governo possui também altos percentuais de despesas, como por exemplo, os investimentos públicos, educação, segurança, saúde e infraestrutura, que não acontece nada disso. Pagamento de funcionários custeios da máquina pública. Isso aqui é só em texto, porque na prática, dito isto, pode-se acrescentar que a diferença entre essas receitas, menos as despesas, acima e destacadas, resultam no que é conhecido como resultado primário, que pode ser definido como resultado antes do pagamento de juros. Se o resultado primário for positivo, disse o que ocorreu no período 1, superávit primário, ou seja, as receitas do governo foram maiores que as despesas daquele intervalo de tempo. Em contrário, também é válido, e assim sendo, se o resultado primário for negativo, existirá, então, um déficit primário, ocasião na qual as despesas do governo foram maiores que suas receitas naquele período. Um exemplo, o exemplo prático. Em uma comparação didática, se existir um período em que uma pessoa gaste em suas despesas caseiras, valores maiores que o RIC recebe de todas as suas fontes, salários, dividendos, participação em demais negócios, etc., é coerente que se entenda que essa pessoa necessitará de buscar crédito em alguma instituição, ou seja, terá de fazer um empréstimo. No caso de um país, existe a mesma situação, porém, em proporções bem maiores. No caso de um déficit primário, por exemplo, o rombo pode ser coberto com reservas ou através de emissão de títulos públicos. Em cenários como esse, é comum também que investidores exijam mais juros para comprar esses títulos do governo e assim financiar sua dívida, o que ocasiona normalmente um efeito bola de neve cada vez maior, gerando, assim, uma situação bastante desafiadora a ser superada pelo país, se a situação não for controlada logo no início do processo. Caso a situação acima não seja amenizada, a tendência é que se diminua a confiança na capacidade de governo em saudar os seus compromissos, o que gera, na grande maioria das vezes, uma forte pressão no Banco Central para que haja um aumento da taxa básica de juros à SELIC. Numa situação dessas, os indivíduos que se encontram do lado produtivo e de consumo de economia encontrarão um cenário de desafios com o aumento da dificuldade de captação de recursos e o encarecimento do crédito. Entretanto, o que se posiciona como um investidor tenderá a se beneficiar muito por conta do aumento natural que ocorre com o aumento dos juros nos rendimentos da maioria dos produtos da renda fixa. Conclusão, pode ser percebido que o objetivo de um país é sempre buscar o superávit primário, que apesar de não ser tarefa fácil, é fundamental para o desempenho da economia de uma nação no decorrer do tempo. Por Tiago Reis, do site do Sono Economia Artigos.